Olá, bom dia! Sou Nova Suara Guimarães e estou aqui para falar com você mulher e você homem sobre um novo olhar, um olhar que quase ninguém vê, um olho mágico, um olho no olho, um olhar cultural. Sobre o outro olhar é um programa que mostra um olhar diferente que revela o mundo, um olhar que só você vê. E nós vamos conversar agora com nossas convidadas, vou chamar aqui Sueli Rodrigues, ela é professora e do Direito da Universidade Federal da Ministra da União das Mulheres Piauíenses. Muito obrigada! Muito obrigada! Vamos chamar também Cláudia Simone, que é poeta, musicista e produtora cultural. Quero falar também, vou falar também com Sabina Priscila, Sabina é estudante de Direito da UESP. Você é aquela mulher que cuida de casa, da educação dos filhos, trabalha fora e ainda tem tempo para se divertir e cuidar de você? Você é aquele homem que além de cuidar de si mesmo, ajuda sua companheira nas tarefas de casa, pois sob outro olhar vai revelar isso para a gente. Nós vamos conversar com vocês. O tema de hoje é sobre encontros e desencontros. A gente vai saber como é que acontecem os encontros. Desde que o mundo é mundo, as pessoas se encontram, se desencontram, se amam, se desamam e tudo tem que ficar de forma natural. Então, nós vamos conversar sobre isso, mas antes nós vamos chamar a Nayara Fabrícia que está na Avenida Prece Arapim, conversando com as pessoas sobre a paquera. Olá, eu sou Nayara Fabrícia e nós estamos nas praças, nas ruas, nas principais avenidas de nossa Teresina, para conversar com os casais, homens e mulheres, para saber quais as intenções na hora da paquera. Esse é o quadro Eu Vejo Assim. Qual a verdadeira intenção de um homem ao conquistar uma mulher? No caso, como o homem é mais preocupado com a forma do corpo e a mulher com os sentimentos, a primeira impressão que ele pode ter de mulher é sua intenção relacionada ao sexo. Olha, conquistar uma pessoa, né? Se ele não quisesse, se ele não tivesse segundas intenções, ele não estaria tentando a próxima ação. Depende. Depende da situação em que eles se encontram. Alguns têm a intenção de namorar e tal, têm uma coisa mais séria e outros apenas se divertir. Você acha, Joyce, que eles têm, que homem e mulher, eles têm intenções parecidas ou diferentes? Diferentes. Depende da pessoa, depende da mulher, do homem, mas a maioria dos homens, sim. Tem intenção de só ficar, de só pegar mesmo. Só pegar, como dizem por aí, né? Jogar fora. Quem teve atitude foi ela. Mesmo? É. E como foi a sua situação? Tu pode rapidamente falar pra gente? Estava trabalhando de costas, mas ela gostou de mim de costas. Menino? Ela só tivesse só visto antes, ela tinha se arrependido, né? Você acha que a mulher tem segundas intenções ao conquistar o homem? Sim. Quais são essas intenções? Interesse financeiro. Tu acha que o físico chama atenção? É um quesito importante, assim, o físico do cara que a pessoa tá paquerando e tal? É, eu acho que é assim. A mulher faz bastante pela... Aparência. Pela aparência. Minha verdadeira intenção, quando eu conquistei o meu esposo, né? Meu atual esposo foi casar. Então, em uma semana, eu usei todos os artifícios que a mulher usa, o bilhetinho, as flores, o presente. Mas o que eu queria era construir uma família e casar. E deu certo. Só aqui, né? De neném. Ah, que linda! Ela vai ter o neném. Olá, Carlos Santana. Qual a verdadeira intenção de um homem na hora da paquera? Comer. Mesmo? É o sexo mesmo? É o sexo. Sempre? Ou você acha que tem momentos diferentes? Sempre. Uma saída, uma cervejinha, uma panelada e vamos para a cama. Sabina, o que você acha das segundas intenções do homem ao paquerar uma mulher? Bom, primeiro, eu acho que tanto o homem quanto a mulher têm as segundas intenções, né? Tanto no primeiro momento como entre outros momentos se tem as segundas intenções, né? E assim, antigamente tinha-se a ideia de que o homem considerava a mulher apenas como objeto sexual. Eu acho que nos dias de hoje, tanto o homem busca uma companheira, né? Como também busca uma mulher, enfim, para ter relações. Da mesma forma, essa mulher moderna busca um companheiro para estar no seu cotidiano, como também busca para saciar seus desejos, né? Claudinha, as mulheres estão mais ousadas mesmo hoje? Com certeza. Eu acho que elas estão mais seguras, né? Estão mais determinadas. E eu acredito que essa questão do encontro, ela vai de encontro ao momento que a pessoa está passando uma vida, né? Então, você passa pela adolescência, você tem aquele imediato deslumbramento com o outro, né? E esse é o momento de grandes aventuras. Mas, depois disso, você amadurece e realmente busca um encontro que seja o encontro da sua vida. Sueli, tem mulheres que têm expectativas românticas de encontrar o amor e o homem quer só levar para a cama. Acontece esse momento, né? Acho que o processo de educação das mulheres, desde muito cedo, conduz a isso, né? Desde os contos de fato, desde as princesas, né? Então, a mulher é toda formatada para isso. Embora haja uma outra conjuntura, em que as mulheres são desafiadas a entrar no mercado de trabalho, a priorizar outras demandas, diferente do passado, né? Mas, as historias infantis, elas continuam educando as mulheres, né? Para serem princesas e conquistarem os príncipes. Então, isso continua por voando o imaginário. Embora essa mulher real tenha mudado, né? Mas, acho que continua esse imaginário da princesa. E acontece muito de quando o homem conhece aquela princesa e aí ele quer casar com ela e depois ela se transforma em uma gata borradeira, né? Ele transforma ela em uma gata borradeira, o que é o que acontece, não é isso? Sim, e ele sabe. Muitas vezes, esse processo que começa com o conto de fada, geralmente tem já um destino que é a violência contra a mulher. Seja violência psicológica, seja violência física. E tudo isso é encarado de forma natural, não é? Você pode observar que quando se fala em alguma situação de violência contra a mulher, coloca um ciúme ou alguma patologia, mas não a situação de uma educação cultural machista. É isso? Sim, acho que o processo de educação não é tematizado nem nas próprias políticas públicas, né? Então, você vê que a Lei Maria da Penha, que foi apresentada como a grande novidade para enfrentar a violência contra a mulher, mas o destino da Lei Maria da Penha continua sendo só a polícia. Os órgãos de educação continuam a olhê-los a isso. Sabina, você, filha de uma feminista, como foi sua educação nesse sentido? Eu sou filha da Sueli, né? E nessa perspectiva, eu tive muito embaixo em relação aos meus relacionamentos, né? Meu primeiro relacionamento com rapaz criado numa família extremamente machista, paternalista, em que um pai é o centro e que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Então, a gente entrou em desacordo desde o primeiro instante, né? Permaneceu, né? Por insistência, mas desde o primeiro momento a gente já entrou em parte, porque a minha educação foi libertadora, uma criação voltada para que a mulher tenha autonomia desde cedo. Então, no primeiro plano, a minha busca é de, enfim, de buscar o meu caminho profissional, né? No segundo plano seria, enfim, encontrar um companheiro ou então ter filhos, mas isso não está no primeiro plano. Se acontecer, tudo bem. Se não acontecer também, o que está no foco é a minha vida profissional. E, assim, isso abala muito as estruturas dos rapazes que são machistas, né? E até hoje, né? Inclusive, isso afasta, né? Porque o homem, ele quer ter o poder, né? Ele quer exercer o poder dele dentro de casa, né? Essa é a educação machista, né? A conversa está ótima, mas agora a gente vai ouvir a banda As Perigosas com a cantora Valdeane Lineira. As Perigosas com a cantora Valdeane Lineira As Perigosas com a cantora Valdeane Lineira Nunca te quero intenção de te machucar Porque eu gosto de rosas, de rosas, de rosas Acompanhadas de um bilhete, me deixam bem forçar Toda mulher gosta de rosas, de rosas, de rosas Muitas vezes são vermelhas, mas sempre são rosas Se o meu santo por acaso não me arrependeram Eu retorno pra mim e nada tem parar Nem a culpa cada um que vai cuidar do seu E o sombra do meu santo por acaso não me arrependeram Eu sou o meu santo e tal pro amor da cabeça aos pés Eu faço outra coisa que me deu a dor Se eu tô sem alguma dor, não foi do querer Nunca tive a intenção de te machucar Porque eu gosto de rosas, de rosas, de rosas Acompanhadas de um bilhete, me deixam nervosa Toda mulher gosta de rosas, de rosas, de rosas Muitas vezes são vermelhas, mas sempre são rosas Muitas vezes são vermelhas, mas sempre são rosas No pé, no pé, no pé, no pé Toda mulher, apresente a banda pra gente Camila Canabrava no baixo Ionarilane no violão Sandra Cardoso no batera E Silvio Rosario, em participação especial no teclado A banda está maravilhosa Uma banda só de mulheres e depois a gente volta com mais surpresas sobre outro olhar. Ela é uma mulher como eu. Ela é uma mulher como eu. Bem, nós vamos voltar agora para o nosso quarto, olho no olho, para conversar com nossas convidadas. Mas antes nós vamos ver como é que um jovem se aproxima de uma garota através do Tiago Invisível. Tiago Invisível é um quadro dedicado lá para Maduca, para Augusto Boal. E ele acontece em que as pessoas que estão passando percebam que é Tiago. Vamos lá ver o Tiago Invisível? Tiago Invisível Tiago Invisível Tiago Invisível Vamos voltar para a nossa conversa. Meninas, o que vocês acharam desses jovens? Seu jovem pegador, que ele chega e quer atacar a vida e dar um beijo na mata. E tem um jovem tímido que oferece uma flor. Quem conquista a garota? Vocês viram, né? Um jovem tímido. E aí, Sabina, você acha que é o que está acontecendo hoje? Bom, eu acho que está acontecendo e eu acho que as duas formas são válidas. Tem algumas que podem ser jogador. Tem algumas que preferem dar uma maneira mais objetiva e direta que outras que sabem lidar melhor com um rapaz mais tímido, né? Será que os dois gostam de segunda sensação da garota? Diga aí, Cláudia. Bem, é difícil a gente estar se colocando no lugar da garota e também do rapaz que quer conquistar, né? Eu acho que o que importa realmente é o sentimento verdadeiro que deve rolar entre eles, né? E aí, com muita conversa e uma aproximação mais olho no olho, como estamos agora aqui, quem sabe, ele realmente não conquista, né? E nessa coisa, Sueli, da conquista, é sempre o homem que escolhe a mulher ou a mulher que está escolhendo quem ela quer? Eu acho que as mulheres aparecem muito mais atualmente nesse lugar da conquista. Mas é muito incentivado ainda manter o lugar da conquista como papel ativista do homem. O homem até ali vai pensar. E quando isso se investe, tanto é colocado em questão a moral da mulher, quanto em questão a moral do homem. Aquele que não soube atrás dessa surpresa, né? E ela, aquela que não se resguardou do seu lugar de conquista. Acho que as duas formas acontecem, né? Mas há ainda esse imaginário que a mulher deve ser conquistada, a mulher deve esperar ser conquistada e que o homem é que vai em busca... E o homem fazendo essas duas diferenças. Quando ele quer a relação séria, ele vai, talvez, mais dentro do modelo do rapaz tímido, vai ter mais cuidado porque ele quer a relação séria. E quando não é a relação para casar, ele vai mais direto porque é como se a linha não tivesse nada perdido. E complementando aqui o pensamento dela, né? Eu acredito que vai existir uma grande diferença agora na nossa nova fase, né? Eu como mãe, por exemplo, tenho um filho homem. Então, eu acredito que a educação para esse filho, ele vai realmente ter alguma diferença no que ela falou. Eu concordo claramente com essa questão da moral, né? Quando o papai quer uma coisa séria, ele se comporta de determinada forma. Mas, enfim... Na verdade, eu acredito que todos nós queremos o amor verdadeiro. A gente busca esse amor verdadeiro. E eu falando aqui da minha experiência pessoal, eu gosto muito de dizer que... Eu passei uma vida inteira esperando o príncipe encantado, como ela colocou aqui, né? Mas, no fim, eu descobri que o príncipe encantado, na verdade, era o meio de eu encontrar o amor que eu tanto busquei, né? Que toda mulher busca esse amor incondicional. E esse amor era o meu José, era o meu filho, né? Então, eu queria repartir isso com vocês. Eu queria dizer que essa questão do encontro, esse encontro que você fosse que pode realmente mudar a sua vida, ele acontece sim e eu acredito no amor. É interessante esse ponto, porque o que é colocado é que o homem, ele aceita mais o encontro casual, o encontro casual, o sexo, enquanto que a mulher, mesmo que quando ela vai encontrar o homem para o sexo, ela quer o amor. Há essa diferença? O homem pensa mais no sexo em si e a mulher buscando o amor. Eu acho que nós fomos educados assim, né? Mas penso que o desejo, a vontade do sexo, tanto tá no sistema masculino, quanto eu sei que é menino. Mas acho que a gente é educada para se comportar como se fosse o modelo de ser mulher, o modelo de ser mulher deve ser dessa forma. E aí, Cláudia, é isso que você está dizendo, a gente educa e a gente educa diferente. Eu tive duas meninas e eu sempre achava que as minhas filhas seriam muito diferentes. E acho que são, até que são. Mas aí depois você se surpreende porque a gente não educa sozinha. E aí a gente vê que a televisão vai junto, a gente vê que a escola vai junto. Você escuta, eu lembro do tempo da música lá, Tapinha Não Dói, né? Minhas filhas eram pequenas e, para surpresa, elas pegavam, encontravam as minhas cantando isso, né? E eu morria de desespero, né? Mas tem isso, a gente não educa sozinha. Olha, a gente passa... Se a gente conseguir colocar, talvez, 10% que a gente quer na cabeça das nossas filhas, acho que já é muito, né? A gente tem toda uma sociedade que interfere visceralmente nessa forma de educar. E aí, de repente, nem a gente... Quantas vezes a gente que, enfim, enfrenta a batalha, que, de repente, você está querendo cola, está querendo ser protegida, está querendo fazer tudo aquilo que você nega, que nega a autonomia da mulher, e, de repente, você está pensando aí, a gente vê que, mesmo quando a gente tem outra intenção, a sociedade está no nosso entorno formativo. Sabina, você, sobre que a sua mãe falou, como é que... Bom, eu espero que não consiga eu. Como você percebe o comportamento das jovens da sua idade, das suas amigas? Você percebe essa educação diferente? Bom, assim, como as minhas amigas são muito parecidas com a mim, e elas buscam a autonomia, inclusive, nesse sentido, eu acredito que, assim, tem vezes que você quer se comportar no sentido de buscar um companheiro, ah, eu estou interessada em um compromisso sério, então você, o seu corpo, a sua maneira, o seu discurso é diferente, entendeu? Agora, quando você quer só, não te samba, até os espaços que você frequenta são diferentes, entendeu? Você vai com uma balada, ah, hoje eu estou querendo curtir. Então, o seu discurso, a maneira como você se comporta, diz o si só, né? E, assim, eu consigo perceber, tanto dentro do meu comportamento, como diante das minhas amigas. Eu já achei momentos em que eu só queria uma aventura, como o momento agora que eu estou vivendo, é de buscar um companheiro, alguém que possa dividir o meu cotidiano, né? Já é uma parte diferenciada, um discurso diferente. Os lugares que eu conheço são diferentes, as pessoas que eu conheço são diferentes. Então, eu acho que tem essa diferença. Mas eu acho que, hoje, as moças, os rapazes, eles buscam essa autonomia, inclusive nesse espaço, né? Bom, complementando aqui a nossa conversa, né? Eu queria, assim, dizer de uma forma geral que, historicamente, as conquistas femininas, elas são muito recentes, né? Até o século passado, as mulheres eram proibidas de frequentar universidades, né? Então, somente na época do governo de Atulio Vargas, foi que a mulher foi votar, teve o direito de votar. Só na Constituição de 1985, é que a mulher foi equiparada em direitos e deveres ao homem. E tudo isso realmente transforma essa sociedade, faz dessa sociedade ter um olhar machista, porque são séculos e séculos e séculos de domínio masculino dentro da nossa sociedade. Mas sentimentos, quando a gente fala de sentimentos, eu queria tirar essa questão homem-mulher. Eu queria falar do ser humano, né? Enquanto essa busca de um encontro maior, essa busca desse amor, né? Que a gente tanto procura. E que é essa busca da felicidade? Você pode ter tudo na vida, mas se você não tiver esse amor, essa coisa única, né? Espiritualmente, a gente pode ver que é um sentimento mais elevado, que é Deus. Se a gente não tiver esse amor, realmente a vida fica sem sentido. Então, é bom demais debater aqui com vocês e dizer que a busca de homens e mulheres é essa. e a busca de homens e mulheres é essa. De pele macia, cuidado garoto, eu sou perigosa Eu tenho um pimento no canto e na boca Eu tenho um remolho guardado no peito Eu tenho uma faca no brilho dos olhos Eu tenho uma louca dentro de mim Eu sei que eu sou bonita e gostosa Eu sei que você me olha e me quer Eu sou bonita de pele macia Cuidado garoto, eu sou perigosa Eu posso te dar um pouco de novo Eu posso prender você meu escravo Eu faço você feliz e sem medo Eu vou fazer você ficar louco Muito longo, muito longo Muito longo Lombo Dentro de mim Muito longo, longo dentro de mim Muito longo, longo dentro de mim Muito longo, longo dentro de mim Eu sei que eu sou bonita e gostosa Eu sei que você me olha e me quer, é Eu sou uma mena de pele macia Cuidado, garoto, eu sou perigosa Eu posso te dar o ponto de novo Eu posso perder você meu estrago Eu faço você feliz com medo Eu vou fazer você brincar louco Muito louco, muito louco! Eu vou te d porque vindo Vou fazer você my heart Eu posso ter você my heart Muito louco, muito louco Eu posso ter você my heart Eu vou te dar o ponto de novo É meu mar é perigosa Meu mar é perigosa É a sangra, é a sangra Maldinha é perigosa A norma é perigosa Vocês são perigosas Eu sei que eu sou Boquita e gostosa Ela é uma mulher como eu Ela é uma mulher como eu Boquita e gostosa Hoje eu vou mudar Vasculhar minhas gavetas Jogar fora sentimentos E ressentimentos todos Fazer limpeza Eu sou amável Retirar traças e feias E angústias da minha mente Parar de sofrer Por coisas tão pequenas Deixar de ser menina Para ser mulher Para ser mulher Hoje eu vou mudar Pornar Por não lança Coragem Me entregar O que é perdido Parceiro que sou Sem medo Dançar Dançar E cantar Por hábito E manter Cantos escuros Para aguardar Para aguardar os vencer 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 Isso mesmo É um prazer Estar participando do seu programa E dizer para todos Que nós ganhamos O primeiro festival satélite que teve Lá E A gente ganhou o primeiro lugar Com essa performance Que já está Há oito anos Nós estamos fazendo essa performance Eu mudei de parceiro O meu parceiro não pôde vir Agora o meu parceiro Rogério Graças a Deus É um prazer enorme Estar aqui com você Obrigada Socorro e Rogério Pela belíssima apresentação De vocês E agora a gente vai continuar Conversando Com o nosso quadro Olho no Ovo Vamos continuar A nossa conversa Essa cena Mudanças Ela revela Dois momentos interessantes Para a mulher Para a mulher e para o homem Mas eu gostaria Que vocês falassem A percepção De vocês Em cima dessas mudanças Bom, eu acho que A primeira Retrata É uma A pedra Fundamental Da formação das mulheres Que são os brinquedos Os brinquedos São os grandes adaptadores Brinquedos e meninas A boneca É um carro A boneca Que traz para a mulher Que faz inclusive Ter um sentimento de maternidade Como algo natural Na verdade É construída a partir das bonecas Que são as bonecas Para as meninas E o carro O poder O Velocidade A velocidade Sob controle Dos homens Então O processo de mudança Pelo que eu Pude perceber Aqui Começa Aquela troca De brinquedos Na substituição Dos brinquedos E depois Mais tarde Com a própria mulher Resolvendo fazer A faxina Na sua própria vida E aí Priscila Bom O primeiro ponto Que eu achei interessante Na apresentação A questão Que desde o princípio Já é direcionado O homem Fica na ostentação No poder E a mulher Resguardada Dentro de casa Na criação da família Na criação dos filhos E isso desde o cedo Já é separado E a partir E aí Logo em seguida Vem a segunda cena Dessa mudança Que acontece Tanto com os homens Como com as mulheres Na busca Sei lá No desenvolvimento Da sua sexualidade E que isso Fica perceptivo No seu comportamento No seu modo De se vestir Enfim A maneira como você se comporta E que não é algo natural É algo construído socialmente Cláudia Então Assim A partir do que elas Já expuseram aqui Eu acredito que É A música também É muito tocante Né? Hoje eu vou mudar Basculhar minhas gavetas Jogar fora Sentimentos E ressentimentos Dolos Eu acho que isso É muito interessante Essa coisa da mulher Deixar esses vestimentos De menina Né? No passado E aí Adentrar para esse novo mundo De conquista E que eu espero Que seja Da mulher Sob um novo olhar Uma coisa que eu observei É que ele força Ela a deixar a boneca Para namorar mais cedo Vocês acham que isso está acontecendo Cada vez mais cedo Com as meninas? Eu acho que não necessariamente Tela formação aqui É Sei lá Acho que entre outros meios Especialmente Os midiáticos Né? Então as meninas Que desde cedo A própria moda Né? Da criança Né? As meninas vestidas de adultos Né? Com os programas infantis Que sexualizam Então acho que tem Há um conjunto aí Acho que muito Muito incentivado Pelo próprio mercado Então é um mercado Que ganha muito com isso Né? E esse mercado Vai incentivando mesmo As meninas É muito mais cedo Começarem Inclusive eu nem tinha visto A cena por esse prisma Né? Estava Vi um pouco de trás E não vi Não percebi Que era Que era uma forçação Né? Porque na verdade Ela não chega como forçada Né? Chega como a própria menina Querendo isso Uma menina que cedo Muito mais cedo É Quer se iniciar sexualmente Né? E tem todo esse conjunto De fatores aí Atuando Né? E o curioso disso É que há todo O mercado Que incentiva isso E há Um conjunto De valores Morais Ilegais Que reprimem isso Né? E que Inclusive Criminalizando Então você tem O incentivo E tem a criminalização É A mulher culpada Dessa situação Não é isso? Sim 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 Coloca a mulher culpada Mas assim No sentido de que Ela é incentivada Né? Mas ao mesmo tempo É criminalizada Então você vê que Muito Muito dos carinhos Que existiam Até pouco tempo Que não era tipo Como Nenhuma anomalia Hoje é divulgado Como crime sexual Então assim Você tem Um mercado Que incentiva E tem Um conjunto de valores Morais Que vem na contra mão Né? Então você tem Cada vez mais As pessoas sendo criminalizadas Por Algumas 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 práticas Que outrora eram Tipas como lícitas E agora são Tipas como criminosas Você Chegou a dar boneca Para as suas filhas? Sim Sim É aquilo que eu dizia Nem que a gente não queira Não é a gente que é adulto Sozinha Né? A minha filha A segunda Ela gostava muito De brincar Com brinquedos masculinos E a escola me chamou Para dizer Que achava Que tinha algum problema Com o comportamento dela Mas elas brincavam Com o net E brincavam Com a mais nova Gostava mais De brincadeiras Um pouco mais Tidas como brincadeiras masculinas Mas rapidamente Foi repreendida Pela própria escola Que aquilo não era adequado Para as meninas Bem Complementando aqui O O pensamento da Sueli Eu acho que Já que estamos aqui Sob um novo olhar Né? E aproveitando esse momento Eu queria dizer Que realmente Existe essa Essa coisa Da repressão moral Sob a A sexualidade, né? Quando ela está surgindo Aproveitando assim Eu queria Deixar uma letra Que realmente Esse mercado Incentiva Tanto Aos meninos E meninas A experimentar Essa questão da sexualidade Mais cedo, né? E isso realmente É um É uma realidade Que o pai e a mãe Têm que conviver, né? E por isso Eu quero deixar aqui O alerta Para que os pais Acompanhem realmente Liberto isso E que percebam Mais uma vez Sob um novo olhar A real sexualidade Do seu filho, né? Não limitando Essa questão Homem e mulher Mas sabendo que A homossexualidade É de certa forma Natural E tentar encarar isso Desde os primeiros passos Sem estar reprimindo Mas sim Auxiliando Seu filho Caso aconteça isso, né? Do meu ponto de vista É Isso é resultado De uma sociedade Extremamente sexista, né? A partir do momento Que você É Através da mídia Através De músicas Através É Do discurso De toda a sociedade Incentivando A sexualidade Enfim Dessas diversas maneiras E tem como consequência Isso, né? Desde criança Muito cedo As meninas Querem usar Uma boca curta Ou então Dançando A fruta A fruta Isso Então É o amadurecer Mais cedo, né? E o Estado E a sociedade Vem Como repressores Desse comportamento Ou seja Eles não Por ser uma sociedade Complexa Não consegue Abarcar Esses dois polos, né? Então há esse paradoxo Esse empate E isso Vai de encontro E a crise, né? Porque o adolescente Tanto o adolescente Como o adolescente Entra em crise Quando Consegue se perceber É No início De uma vida sexual Por exemplo, entendeu? O que é um tabu Não pode ser discutido Não pode ser discutido Em uma sala de aula Não pode ser discutido Em casa Porque não é algo Que deve ser tratado Por naturalidade A moral não permite isso, né? Na realidade O ideal seria Que essa questão Da sexualidade Fosse discutida Nas escolas, né? Em primeiro lugar Isso E toda vez que surge O debate Vem toda uma repressão É interessante A gente conversar sobre isso E sob outro olhar Conseguiu falar É O que está por trás Desse Brinquedo Tão inocente Que está por trás Dessa educação Que faz com que Meninas e meninos Sejam Educados de forma Totalmente diferente Em termos de expectativa Você Como você falou Não se fala Em Sexo Em casa Mas geralmente Chama-se o menino Para transar Coloca O pai Coloca O menino Para transar Desde cedo Para a menina Não fala nada E aí Essas duas pessoas Vão se encontrar Eu quero agradecer A presença de vocês Sabina Fabriciva Cláudia Simone Sueli Rodrigues E agora A gente vai Ouvir a cantora Cláudia Simone Ela vai falar um pouco Sobre seu novo trabalho Então Em primeiro lugar Quero agradecer o convite Por estar aqui Nesse programa maravilhoso Que se propõe A debater as questões femininas Então você está de parabéns Sobre meu novo olhar Está de parabéns E eu espero vir aqui Nesse programa Várias vezes O meu novo trabalho É a música Que eu vou apresentar agora Já faz parte do meu novo CD Que se intitula Filha do Sol do Equador Eu recentemente Voltei ao Jato de 4 de setembro Nesse trabalho Produzido pelo Leite Souza E vai só me fazer Apresentar para você A canção Sansemilla Que fala aí também Sobre as dificuldades De mães Para sustentarem seus filhos E a dificuldade desses filhos De levarem para casa O suor nesse trabalho Estão com vocês Cláudia e Simone Acompanhada da onda As perigosas No ar da dor A vida do São Francisco A vida da paz É só sacrifício O valor do carro E o Engaixa os seus sapatos Mas onde há um Vendendo um povo de escaso Mas na sexta-feira Vai pro som Ouvi-o assim Ouvi-o assim Ouvi-o assim Mas na sexta-feira Vai pro som Ouvi-o assim Ouvi-o assim Ouvi-o assim Precisa levar Que se morrer em casa E a cura A cura da mãe Que deixa eu ali E a hora A agarada A cura da mãe A cura da noite A dor E a dor Vai passar Procura um som E o meu filho se sair E tá escuro, que eu sinto a luzinha E até já fez o nome, o nome dele Ei, pinta a coxinha Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá E até já fez o nome, o nome dele Ei, pinta a coxinha Tá lá, 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 tá lá No mar, no mar, no mar Vila São Francisco Vila da Paz É só sacrifício Abra teu carro Gacha os teus sapatos Passa o dia Viva o mundo de escasso Lula da Paz Mas nas terça-feira Baja o som Ouvir ou nos vir Ora, adora, mas na vez da feira Faz o som, ouvi, ou nos viu Precisa levar o que se morrer em casa Ajuda a dar mãe que me deixou ali Ora, na grana, o dia foi duro A noite me adora a casa Procura o som pra se distrair Aqui tá escuro pra se dar o fim E agora é que eu venho embora